Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e seja bem-vindo a esse vídeo, dessa vez estou aqui com o Moto E20 e outra falando se ele tem ou não rádio nesse dispositivo, né, rádio nativo, sem precisar de internet, né, então ele possui sim, gente, é, você está mostrando para vocês aqui, cadê o rádio, deixa eu dar uma olhadinha aqui, aqui ó, rádio FM, aí no caso você deve conectar o fone de ouvido, né, para ele funcionar, vou conectar aqui, pronto, metei o fone de ouvido, né, é, pronto, abriu, agora você pode colocar aqui para ligar o rádio, né, mas eu desliguei na verdade, né, aqui, aí aqui vocês colocaram na estação, né, deixa eu ver se dá para pegar aqui alguma rádio, porque eu moro na roça, né, é, aqui no caso eu posso colocar o alto-falante, e o fone está enrolado, é, como vocês viram, gente, ó, funciona o rádio, só que eu não posso deixar a música, nem melhorei o rádio, nem vou desenrolar o fone, por isso deixa a música da direita autoral, né, é, mas é basicamente isso, gente, aí aqui você seleciona se você queira sair o som no rádio, é, do rádio no alto-falante, no fone de ouvido, né, no caso você pode vir aqui em gravações também, né, é, as rádio que você gravou, é, você pode fazer diversas coisas aqui também, ó, é, ativar ou desativar a gravação da rádio, né, no caso eu estou gravando agora, só clicar ali, eu parei, eu põe salvar ou descartar, né, e aqui você desliga a rádio, bem simples, né, gente, então, se eu te ajudei, se gostou do vídeo, se gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder os vídeos, porque a cada um de vocês é todos incríveis, então, tchau e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto